Há mensagem que eu tenho para dar para toda a humanidade. Para que todos fiquem enriquecidos pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. O pensamento é a discórdia, o raciocínio é a concórdia. A discórdia por quê? Discordando uns dos outros. E a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. E a humanidade vive em conflito consigo mesmo. Como vivem hoje em dia, todos com medo de tudo. Com medo até de uma guerra nuclear. Hoje estão conhecendo a razão da vida. A razão da vida é racional. Porque todos têm raciocínio. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todo raciocínio. É uma energia superior a todas as energias. Essa é um agradecimento para o povo de todo o universo. A razão da vida é raciocínio. Um cumprimento dos extraterrenos. Um cumprimento racional. Salvos. Porque quem conhece cultura racional está salvo. Quem és tu? Quem és tu? Que a visão é tanta? Que és incapaz de definir o teu eu? Essa frase foi ditada pelo racional superior no dia 4 de outubro de 1935 na tenda espírita Francisco de Assis. Porém, tudo isto começou quando uma estrela caiu do céu na rua Barão de Iguatemi, anunciando o nascimento de Manuel Jacinto Coelho. Dona Rosa, mãe de Manuel, ao invés das costumeiras dores do parto, sentiu um grande alívio quando uma suave melodia se fez chegar aos seus ouvidos. O maestro Manoel, o pai, sentiu uma satisfação nunca antes por ele vivida. A nega Amélia Baiana, a parteira, segurando o menino Manuel, que acabara de nascer, começou a gritar, dizendo que nasceu um homem Deus, trazendo a paz e a concórdia universal. Tomada de uma alegria e felicidade, sua voz rasgaria a calma daquela noite, serena e iluminada. A rua Barão de Iguatemi tornara-se pequena para tantos curiosos que queriam saber que luz era aquela e que menino era aquele. Estava em casa, na nossa casa havia uma festa, então chegavam diversas pessoas da rua. Quando chegaram, creio que os músicos trouxeram a notícia de que tinham visto cair na praça da bandeira, no Matoso, na rua Barão de Iguatemi, uma estrela. Aí foi, já sabe, aquele movimento todo da estrela e todos queriam saber como foi e como não foi. E daí o caso muito comentado, os jornais, tudo. E agora, depois de passados muitos anos, quando eu não podia nem pensar que um dia eu ia ser útil, ia me defrontar com essa pessoa que nasceu na hora que a estrela caiu. Eu encontro aqui o Sr. Manuel Jacinto e conversando com ele, ele já sabia que eu sabia, eu mandei dizer que eu sabia que a estrela tinha caído naquele dia. Então eu vi confirmar aquilo que eu vi aos 9 anos. Só tinha essa idade, mas gravei tudo. A história da estrela que caiu na Praça da Bandeira no ano de 1903, no dia 30 de dezembro, era muito conhecida na nossa família, porque a minha mãe sempre relatava esse fato. E jamais nós podíamos, assim, relacionar este fato com a existência hoje do livro Universo Desencanto, que quando eu li no livro número 8, a história, eu me familiarizei com ela. Em casa eu disse, mãe, conta pra mim de novo aquela história da estrela da Praça da Bandeira. E ela relatou novamente o que estava escrito no livro, e então eu fiz a carta aqui para o Sr. Manuel Jacinto, e na carta eu declarei que eu tinha uma relíquia na minha casa, que era uma pessoa que conhecia o fato daquela estrela que caiu no dia 30 de dezembro de 1903, que era a relíquia que era a minha mãe. O então recém-nascido Manuel dormiu três dias e três noites, um dia e uma noite para cada poder, os três poderes na Terra, o astral inferior, o astral superior e o mundo racional. O raciocínio é um habitante do mundo racional, que é uma energia, que é a causa do raciocínio e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E só quem pode desmaterializar é a cultura do raciocínio, a cultura racional. Depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. E antes de voltar ao seu estado natural, se despede do aparelho. E o aparelho fica emocionado. Porque sabe que já voltou para o seu estado natural de vida eterna. E por isso, hoje, todos têm necessidade de passarem a se conhecer. Para conhecer as causas do porquê da existência de si mesmo nesse mundo. E por viverem desconhecidos de si mesmo, ninguém sabe dizer o porquê que assim é. O porquê todos assim são. De onde são. De onde vieram. Para onde vão. E para onde irão. Então, se não tiveram conhecimento de cultura racional. Eu penso que chega, né? Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Definitiva, porque está aí a cultura racional desmaterializando essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural. Para ver que aí está definida a situação do animal racional. Que vivia desconhecido de si mesmo por ser um animal. De origem racional. De origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Muitos colaborando com a fase racional, porque sabem que quem colabora com o mundo racional, volta para o mundo racional. Terminou a fase do pensamento e ninguém sabia porquê. Hoje está aí a solução definida do animal racional. Para ver que a solução da humanidade já chegou na Terra desde 1935. A solução definida e definitiva. A solução definida e definitiva. é um jubileu de ouro por completar 50 anos e que já vai a caminho de 51 anos. para ver que a vida é definida e definitiva. uma salva de paz, de amor, de fraternidade e de concórdia universal, que é o que é salva. A roupa branca representa. O branco representa a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. tudo que divide impera a discórdia, no pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia. todos concordando com todos. Então, tratem de desenvolver o seu raciocínio. que eu sei que muitos estão fazendo por onde desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. porque querem ficar equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio. com o desenvolvimento do raciocínio. com o desenvolvimento do raciocínio. todos ficarão equilibrados, como tem uma infinidade de pessoas curadas de tóxicos e entorpecentes. porque está estudando nos livros de cultura racional. está se ligando à energia racional. e desligado da energia elétrica e magnética. que é a causadora de todos os males da humanidade. e por isso todos são sofredores. O pensamento é inimigo do pensador. se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. mas o raciocínio avisa. porque o raciocínio é o dono da vida. mas o raciocínio é o dono da vida. o raciocínio é o dono da vida. eu vim daqui com o raciocínio desenvolvido. no raciocínio, eu vim trazer essa mensagem aqui para o povo. eu tive essa coragem de me materializar aqui como bicho. como bicho. para salvar a bicharada do chão. em 30 de dezembro de 1903, céu aberto e estrelado numa noite de verão, nascia aquele que seria o grande salvador da humanidade, o mestre Emanuel Jacinto Coelho. no ar, pairava um vago sentimento de benção. no céu, um espetáculo de luz. um meteorito em forma de estrela descera sobre a terra, indo cair bem em frente à casa do menino que nasceu. era uma estrela grande e azul, deixando por onde passava um brilhante rastro de luz. nascia o cavaleiro da concórdia, que assim iria lutar pela redenção da humanidade, pela liberdade definitiva e para a volta do ser humano ao seu estado natural. marcou-se desde então o dia da consagração universal. O senhor Emanuel é um habitante do mundo racional que se materializou como ser humano já com o raciocínio desenvolvido. sendo o primeiro e o único aparelho do racional superior para receber as mensagens do mundo racional e cumprir a missão de salvar a humanidade através do conhecimento da cultura racional contido nos livros universo em desencanto. assim, no início, o racional superior lhe transmitiu. Através de você, vou apresentar ao mundo um livro contendo a verdade das verdades. O mundo vai tomar conhecimento de uma nova cultura, de novos ensinamentos, de novas lições. vai conhecer o caminho da luz, além de seu verdadeiro Deus. Será uma obra universal, grandiosa. O senhor Emanuel era um vivente como os daí da terra, diferente apenas porque não era terreno. Veio na cor de bronze, representando o juiz das cores em confusão. parecia ser igual a todos, porém sua aura é do mundo racional, é da supremacia racional, por estar unido ao racional superior, sendo dois em um só. E a aura do ser humano é diferente, é a aura elétrica e magnética. Tudo isso surgiu assim, apareceu assim e foi assim, porque não podia ser de outra forma, para não espantar e não criar impacto na humanidade. Porque a humanidade se espanta com tudo, entra em choque com tudo, e em tudo que é natural, não existe abalos por ser natural. Então, a pessoa passa a conhecer o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? O racional superior da terra. Se está ligado ao mundo superior, é porque são dois em um só, por serem dois mundos diferentes, o de cima e o de baixo. Tanto vive no mundo racional, como vive aqui na terra, no mundo do animal. Por isso, quem tem convicção do que é cultura racional, tem plena certeza da maior e grande realidade do mundo, de que Deus está na terra. E assim, dentro dessa forma natural, o senhor Manuel foi um homem humilde dos mais humildes, simples dos mais simples, sem vaidades e sem ambições. Julgava a matéria como ela de fato é. Somente pensava no bem de todos, e somente trabalhava noite e dia para a salvação de todos. Como aí está o conhecimento, provando e comprovando, com lógica definida, com provas e comprovações, de onde todos vieram, para onde todos vão e como vão. Passou pela vida da matéria, conheceu todos os sentimentos e limitações humanas, assistiu e presenciou todo o engodo materialista, orgulho, maldade, ambição, traição, ganância, vaidade, e não desviou em momento algum do seu propósito. Não teve apego ao mundo material, pois em suas mãos poderia ter tido poder, a riqueza, e no entanto não se envolveu nem explorou nada disso. E sim, levou uma vida simples, humilde, pacata, sem ostentação, e com um objetivo bem definido, que é a salvação da humanidade. Seu lema é obediência, persistência, e paciência. Tinha em seu comportamento ímpar, sem igual, reunidas as grandes virtudes de amar ao próximo como a si mesmo, e fazer o bem e não olhar a quem. Assim, alguns dos grandes benefícios à humanidade, já foram sensivelmente reconhecidos no âmbito social, científico e cultural, onde recebeu várias condecorações, títulos, medalhas, beneméritos e outros afins. Antecipando, pois, a grande homenagem universal vindoura, advinda a este grande benfeitor da humanidade. e, portanto, se existe este conhecimento, este livro aqui na terra, agradecer a quem? Ao Senhor Manuel. Não podendo desta forma, haver ninguém que possa estar contra a quem botou o livro nas mãos de Deus. Esta foi a vida do Senhor Manuel, a vida racional, bondade extrema, bondade suprema, por estar unido ao supremo, racional e superior. E assim, nós todos somos felizados, juntos e unidos com o verdadeiro Deus. A convicção real é encontrada no conhecimento maçomal. E todos chegarão a esta conclusão. Quem me provar, e comprovar quem sou, de onde vim e para onde vou, com este eu estou, porque é o verdadeiro Salvador. A cultura do verdadeiro Deus, é em favor de todos, porque todos são filhos de Deus. Não é contra ninguém, nem contra coisa nenhuma, nem contra nada. Porque é a cultura de Deus, e todos são filhos de Deus. e por isso todos têm o raciocínio, que é a razão da vida eterna. E por isso a cultura do verdadeiro Deus, não é contra ninguém, em favor de todos e de tudo, porque todos são filhos de Deus. Mas muitos pensam, que é a cultura racional, é contra aquilo que não deva ser. Porque tudo que existiu, feito pelo pensamento e a imaginação, foi necessário e preciso existir, para a lapidação da humanidade. Porque o pensamento e a imaginação, são duas máquinas de lapidação. e todos os feitos do pensamento e da imaginação, todos os feitos, foram feitos para a lapidação da humanidade. A ciência filosófica e científica, foi feita para a lapidação da humanidade. E tudo que o pensamento fez, e tudo que a imaginação fez. porque essas duas máquinas, são máquinas de lapidação. Até a próxima, meus irmãos. Para todos nós, o convívio do Senhor Manuel Jacinto Coelho, foi exatamente o necessário, para que cumprisse o que a ele fora determinado, pela supremacia racional. Marcado pela natureza, para nos legar o que de mais sublime, nós conhecemos, e como ponto de honra, temos o dever, a obrigação de levarmos a todos, sem exceção, o conhecimento da salvação eterna. As mensagens contidas, nas páginas dos livros, o universo em desencanto. Mais do que nunca, ele agora está presente em cada um, que se ligue à sua luz, que está aqui, nesta galáxia térrea, em forma de livro. Devemos com todo respeito e humildade, prestar nossa homenagem, ao mestre Manuel Jacinto Coelho, não só em 30 de dezembro, mas em todos os dias do ano, estudando, perseverantemente, os livros universo em desencanto. Sabemos que a essência da sua energia, está agora trabalhando as cabeças, alimentando os raciocínios, para que possamos compreender, o que necessário se faz. Mais do que nunca, há harmonia com a fase da cultura racional. Precisamos agora, trabalhar de mãos dadas, em prol do mais relevante objetivo, um mundo mais racional, pela única verdadeira causa justa e certa, com absoluta consciência positiva, que é a volta de todos, ao seu verdadeiro natural, de racional puro, limpo e perfeito, do mundo racional. Devemos divulgar essa obra, com a diplomacia racional necessária, para que possa ser bem esclarecida a todos, que não se conhecem, e que houve, em 1935, a mudança da fase de animal racional, para a fase de aparelho racional. Dessa forma, todos devemos acompanhar os movimentos naturais da natureza, procurando se conhecer, com o estudo assíduo dos livros Universo em Desencanto. O Senhor Manuel se propôs, espontaneamente, a vestir essa roupa de matéria, igualar-se a nós todos, de todos os jeitos e maneiras, passando por bicho sem ser bicho, e enfrentando as dificuldades do chão. Veio com a mais árdua missão, que há de livrar a humanidade do risco iminente de liquidação na matéria, sendo ele o único, não havendo, portanto, segundo nem terceiros. Agora o nosso compromisso é ainda maior, pois temos a obrigação de divulgar essa magnífica obra que contém o conhecimento da cultura nacional, a instrução para todos, que diz, como nos conhecer, quem somos, de onde somos, de onde viemos, por que viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, como vamos e por que vamos. Então, está aí a obra toda pronta, sem mistérios e sem enigmas, definindo tudo. Agora o nosso dever é só estudar, para que possamos alcançar as graças da imunização nacional. As primeiras palavras do Racional Superior ao Sr. Manuel Jacinto Coelho, o Racional Superior da Terra, foram Quem és tu que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu eu? O nosso verdadeiro estado natural é de energia, de massa cósmica, pura, limpa e perfeita, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Então, vão saber, na cultura racional, como é que viemos parar aqui, fora do nosso estado natural, e por estar fora do nosso estado natural, perdemos o direito de viver. e por isso, estamos destruídos pelo sofrimento e pela morte. Agora, na cultura racional, vão conhecer como todos poderão voltar ao seu estado natural. A cultura racional faz uma revelação muito linda, muito importante. A cultura é a cultura maior do mundo, já tem quatrocentos e quinze livros. E a energia racional elimina todos os males feitos pela energia elétrica e magnética. Então, todos conhecendo como saíram daqui e vieram parar aqui, e sabendo como voltar ao seu estado natural, e sabendo porque que não tem o direito de viver aqui na matéria, todos vão querer voltar ao seu estado natural, porque no seu estado natural a vida é eterna, por os corpos serem de energia. Tá bom? Tchau! Salve! Um cumprimento dos extraterrenos. Um cumprimento racional. Salve-nos! Porque quem conhece cultura racional está salvo. Quem está tratando de desenvolver o seu raciocínio está salvo. Volta ao seu estado natural. 30 de dezembro, o dia do verdadeiro salvador da humanidade. Aquele que veio à Terra para levar todos de volta para o primeiro mundo, o mundo racional. Sendo assim, o dia 30 de dezembro consagrado, o maior dia de todos os tempos. E que em muitos lugares festejarão a semana inteira. Em outros festejarão meses inteiros. Cada qual com a sua gratidão. Cada povo com seus modos de agradecimento ao maior dia dessa galáxia Terra. É um dia universal. É o maior dia. A maior data da vida de todos. E todos farão questão de festejar a sua verdadeira salvação. Todos demonstrando a sua grande gratidão ao homem maior da Terra. Que veio ao mundo racional. Se materializou. Enfrentando a vida dura da matéria. Para salvar toda a humanidade. Hoje, todos que já passaram a se conhecer são gratíssimos ao verdadeiro salvador da humanidade. O senhor Manuel Jacinto Coelho. É dezembro. É dezembro. E este mês é encerrado um ciclo. Uma fase. É mais um ano que se fica. Então, enquanto o mundo atravessa uma situação crítica de salve-se quem puder e se puder. Aquele que tem o conhecimento da cultura racional do terceiro milênio só sentirá levemente as intempéries da natureza, elétrica e magnética, que comanda a liquidação física, moral e financeira, que representa os inúmeros avisos para a busca do significado da nova fase da natureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer não sabem como agradecer a esse habitante do mundo racional, que está aí entre todos, com a cultura da verdadeira salvação de todos. A mensagem que eu tenho para dar para toda a humanidade. Para que todos fiquem enriquecidos pelo desenvolvimento do raciocínio. Todos com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. O pensamento é a discórdia, o raciocínio é a concórdia. A discórdia por quê? E a discórdia causa os atritos. Os atritos causam os conflitos. E a humanidade vive em conflitos consigo mesmo. Como vive hoje em dia, todos com medo de tudo. Com medo até de uma guerra nuclear. Hoje estamos conhecendo a razão da vida. A razão da vida é racional, porque todos têm raciocínio. E o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Esta é um esclarecimento para o povo de todo o universo. Chamar-se-ia Manuel Jacinto Coelho. E quando alcançasse a maturidade, estaria pronto para a árdua e penosa missão de reconstruir a humanidade. Construir um mundo novo. Livre das convenções criadas por esse gude e desconhecido de si mesmo, que é o homem. O seu nascimento ficou sendo o marco de uma nova fase para a natureza. A fase do desenvolvimento do raciocínio. Da ressurreição humana. Uma fase de harmonia, solidariedade, paz, amor, fraternidade e concórdia universal. Caso contrário, o homem chegaria a seu limite dentro do pensamento regido pela energia elétrica, desenvolvendo até a sua autodestruição. E a destruição se fazendo necessária, uma vez que é chegada a hora de separar o joio do trigo. Tudo, enfim, já havia sendo anunciado e profetizado pelos sábios da geração dos nossos antepassados, como nós traduzimos. Em 1935, no Centro Espírita Francisco de Assis, o Sr. Manuel Jacinto Coelho foi surpreendido por uma luz intensa. E dessa luz, ele ouviu uma voz limpa e clara que participou da entrada no mundo de uma nova fase. E ele precisaria se preparar para dar esse conhecimento à humanidade através dos livros Universo em Desencanto, a cultura racional, a cultura do desenvolvimento, do raciocínio. A partir daí, ouve do Sr. Manuel Jacinto Coelho um comprometimento muito sério, pois ele percebeu que havia chegado a hora de abster-se do trivial, da frituridade e assumir o trabalho de salvação da humanidade. Ele cumpre a sua missão com seriedade e demonstra a todos nós a verdadeira solidariedade e a perfeita fraternidade a essa humanidade sofrida e necessitada. Por isso, mais do que merecido, ele é digno de homenagens. Felizmente, temos o brilhante conhecimento vindo da nossa origem. Transmitido pelo primeiro e único aparelho do racional superior na Terra, o Sr. Manuel Jacinto Coelho. Sem ele, não teríamos aventura de nos conhecer e muito menos saber que existe uma planície pura, limpa e perfeita no infinito que desconhecíamos. Mas que deva ser a mais perfeita morada dos seres que lá habitam e que nós, no fim do ciclo de matéria, iremos habitar também. Pois de lá viemos e para lá voltaremos, confiantes na orientação racional. Então, o mínimo que podemos fazer é nos tornar profundamente agradecidos ao racional superior da Terra, procurando por todos os meios nos espelharem seus exemplos de fraternidade, paciência e amor ao próximo. Para nos conhecer e compartilhar verdadeiramente da maior herança que ele nos deixou. O conhecimento, através dos livros do universo e desencanto, a cultura do mundo racional. O Sr. Manuel, verdadeiro demiurgo, que vivendo num mundo puro, limpo e perfeito, onde a liberdade é plena e absoluta, aqui veio se transformando, para livrar a humanidade dos horrores da hierarquia das classes inferiores. Deixaremos de ser sofredores imortais, através do conhecimento que ele em si encerra e distribui na forma do desencanto. A este homem dos homens, o qualificativo só comporta um, Deus. O aparelho do racional superior é o racional superior da Terra, que racional superior significa um raciocínio superior a todos os raciocínios, portanto, o verdadeiro Deus, que por isso está em toda parte e se apresenta em todo lugar. O racional superior é, portanto, a identificação correta do verdadeiro sentido da palavra Deus. A 21 eternidades passadas, a essência da pureza e do ser, inocente da existência da maldade, deixou tudo para o nada. Por si ser, partiu e nos efluvios do encantamento, nem se notou aos poucos corrompida, deixando indiferentemente esquecida a voz de toda voz, o âmago da vida. A sabedoria que avisava e prevenia, aos poucos foi deixando de ecoar a essência pura, que nas paragens virgens do regresso envolvida, tornou-se surda a vida, a virtude e a si mesma. A voz paterna, criadora, fecunda da verdade, a supremacia do ser, o racional, o absoluto, foi ouvidado por sua parte filial, de escolha livre e espontaneamente. Essa infante parte deformou-se, degenerou-se, transformou-se num posto de ser, no verso do espelho onde habita a vida. Trocou a consciência do belo, do natural e do puro, pela consciência negativa de tudo aquilo que não é. Depois, uma consequência lógica do que fez e semeou, sentiu-se só, perdida, sem saber o porquê do seu eu, por ser agora diluída em infinidade de seres sem unidade, sem igualdade, sem sabedoria reprodutora de si mesma, passou a condição aberrante de pai, mãe, filha e irmã de si mesma. Mas um pai que não gera, uma mãe que nada ensina, uma filha que não afaga e uma irmã que recrimina. E nessas 21 eternidades, quanta multiplicação, cada qual uma separação, cada separação uma desagregação do todo filial, que se tornou muitos filhos, filhos do nada, órgãos do grande pai, por escolha e opção. Porém, muito longe, muito alto, muito acima, onde o esplendor é tudo, sem intermitências, ficou o pai dos, vida das vidas, assistindo imperturbável e pacientemente o festival desencontrado dos infantes animais. E por força de sua energia criadora e imutável, pura, limpa e perfeita e sem defeitos, tudo que fez e faz jamais se apaga. E por mais que qualquer parte que desvirtude o seu ser, a ele retorna infalivelmente, por imposição natural da única natureza, a vida racional, a vida eternamente. A sabedoria única e verdadeira, sabe aguardar o instante exato de cada ser. E um dia, chegou o dia, o brilhante dia, da glória de recuperação das centelhas desgarradas para o estado natural de consolidação filial. E o sábio desceu da luz à escuridão, para acender a consciência positiva nos frutos amadurecidos da semeadura ingênua e consequente causa do medo e da dor. E assim ficou escrito, a palavra de rei não volta atrás. Tudo que diz, tudo que faz, mesmo temporariamente desfeito, retorna um dia às origens de suas falas sagradas. Porque o rei é um pai, pai porque cria, pai porque ensina, pai que recupera, provando e comprovando, com atitudes de incontestável amor, que ele realmente é o Criador. A fase do pensamento terminou em 1935. A natureza mudou de fase. Entrou na natureza a fase da racionalização dos povos. A fase em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque nós somos de raça racional. E por sermos de raça racional, estamos nessa classe de animal racional. E a humanidade não sentiu a mudança de fase por a humanidade viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir a mudança da fase da natureza. Por estarem vivendo artificialmente. Hoje, para se resolver os casos da vida, todos têm que desenvolver o seu raciocínio. Porque a fase é racional. É a fase da razão da vida. E por a fase do pensamento ter terminado, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento do pensamento causou o desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira. A liquidação moral, física e financeira. Mas a natureza deu provas que mudou de fase. E por isso, no sul aonde nunca houve seca, houve uma seca de faltar água para todos para beber. Em lugares que não chovia, passou a chover demais. Porque a natureza mudou o seu comportamento, porque mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por nós sermos de raça racional. E por isso, estamos nessa classe de animal racional. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação física e financeira. E os pensadores pensando em resolver tudo isso sem conseguir. Porque é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todo esse desequilíbrio causou desrespeito. O desrespeito causou a violência, a violência causou o terror, o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo porque a fase do pensamento terminou em 1935. E está aí esta fase de salve-se quem puder. E se puder, porque quando termina uma fase, os pensadores perderam o direito de viver. Como assim, quando terminou a fase dos selvagens, os selvagens perderam o direito de viver. E a natureza tratou de destruir todos eles. No início da civilização. Hoje, se a humanidade quiser resolver todos os casos da vida, tem que desenvolver o seu raciocínio. Porque com o pensamento ninguém resolve mais nada, como não tem resolvido. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Há milhões de milênios que todos vêm pensando. Nunca conseguiram acertar e os desacertos se multiplicam cada vez mais. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio avisa. Porque o raciocínio é o dono da vida. Para ver que com o pensamento ninguém resolve mais nada. Tem é que desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Para que, depois de todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra se torne um paraíso racional. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. E tudo que divide causa a discórdia, discordando uns dos outros e destruindo uns dos outros. Por o pensador viver desconhecido de si mesmo. Por o pensador viver sem se conhecer. Porque pensador nenhum sabe dizer o porquê existe nessa mecânica racional. E o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. É um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje, quem não desenvolveu o seu raciocínio, está perdido. Está dentro da fase de salvo-se quem puder e se puder. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Quem ouvir isso, isso tem que ser repetido muitas vezes na televisão. Salve um cumprimento dos extraterrenos. Um cumprimento racional. Salvo-se. Porque quem conhece cultura racional, está salvo. O que é um cumprimento dos extraterrenos. O nosso verdadeiro estado natural é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Então, vão saber, na cultura racional, como é que viemos parar aqui, fora do nosso estado natural, e por estar fora do nosso estado natural, perdemos o direito de viver. E por isso, estamos destruídos pelo sofrimento e pela morte. Agora, na cultura racional, vão conhecer como todos poderão voltar ao seu estado natural. A cultura racional faz uma revelação muito linda, muito importante. É a cultura maior do mundo. Já tem quatrocentos e quinze livros. E a energia racional elimina todos os males feitos pela energia elétrica e magnética. Então, todos, conhecendo como saíram daqui e vieram parar aqui, e sabendo como voltar ao seu estado natural, e sabendo por que não tem o direito de viver aqui na matéria, todos vão querer voltar ao seu estado natural. porque, no seu estado natural, a vida é eterna, por os corpos serem de energia. Tá bom? Salve! Salve! Um cumprimento dos extraterrenos. Um cumprimento racional. Salvos! Quem está tratando de desenvolver o seu raciocínio, está salvo. Volta ao seu estado. Um cumprimento dos extraterrenos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Saber quem estava falando consigo Foi quando deparou com uma enorme cintilante estrela de sete pontas cobrindo todo o altar Gostou da estrela, Manuel? Ela representa os sete reinados da vida e vai acompanhá-lo a partir de agora, porque o sete é o número da plenitude dos reinados. Na frente da mensa estrela haviam doze cadeiras, seis de cada lado, enfileiradas, uma de frente para a outra, como podem ser encontradas hoje na varanda do retiro racional. No centro, na frente da estrela, uma décima terceira cadeira prateada, iluminada, cintilante. Senta, Manuel, ela é sua. Minha? Sim, Manuel, ela é sua. Nervoso, tenso, hesitante, Manuel preferiu ficar onde estava, ouvindo. Serei teu companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança. Vou ajudá-lo a mostrar aos viventes o que vai acontecer na terra. Ensiná-lo o mistério da estrela e também todos os segredos da vida. Vamos dar de comer a árvore da salvação. Um forte cheiro de incenso invadiu a tenda espírita. As doze cadeiras passaram a ser ocupadas por doze homens. Eram todos velhos, embora fortes e dispostos. Usavam longas cabeleiras e barbas brancas. Vestiam cumpridas túnicas brancas e caminhavam com generosidade e paciência. São os cardeais do universo, Manuel. Eles formam o grande conselho superior e vieram assistir o seu coroamento. Meu coroamento? Sim, Manuel. O seu coroamento. Aqui estou para ensiná-lo a governar a vida dos viventes, usando um cetro luminoso do raciocínio. Para ajudá-lo também a quebrar com este cetro os vasos de barro do pensamento. Nenhuma vitória humana poderá preservar o vivente de ser finalmente um sofredor. Mas aquele que estiver em sofrimento, você vai ensiná-lo a não se abalar. O sofrimento não é meu sinal de cólera, mas o meu sinal de amor. Através dele, vou o lapidar, corrigir e salvar. Manuel pôde finalmente avistar o homem, cuja voz de trovão estava acostumado a ouvir. Ficou arrepiado, tremo-no. Seu rosto brilhava como o sol, seus cabelos eram brancos, longos, como os dos outros. Seus olhos eram chamas de fogo e seus pés de metal incandescentes. Sua voz tinha um rumor dos mares. Mostrava na mão direita uma pedra branca e na esquerda uma espada azul iluminada. Sua vida, a partir de agora, Manuel, será muito difícil. Apesar de seu empenho, da luta e da dedicação para salvar a humanidade, não lhe pouparei o sofrimento. Você vai conhecer as difamações, as intrigas, as injustiças. Muitos vão se virar contra você sem eira nem beira, motivo ou justificação. Outros vão acompanhá-lo como cordeiros e encontrarão, ao final da estrada, o mundo sonhado. Quem permanecer fiel aos meus ensinamentos, será presenteado na hora da morte, com a minha coroa da vida eterna. Prepara-se, Manuel, pois jogarão no teu caminho as pedras do tropeço. Não se desesperes, nem esmoreça. Trago-lhe do teu mundo uma pedra branca. Nela, você deverá gravar o meu nome. Um nome novo, que ninguém conhece. E que só conhecerão aqueles a quem você abençoar. Agora, mais tranquilo, Manuel torna-se todo a tensão. Minha mensagem tem caráter definitivo, Manuel. Aqueles que tomarem conhecimento dos meus ensinamentos, deverão colocá-los em prática imediatamente. De modo possam colher bem mais rápido os frutos das minhas lições. Serão lições de amor, de concórdia, de verdades. Vou apresentá-las através de um livro, o qual você vai começar a escrever a partir de hoje. Com o livro que irei editá-lo, você vai conhecer o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Mas tudo isso, você deverá usar em benefício da humanidade. Da divulgação da minha obra, para salvar o vivente do fragelo. Seja generoso, paciente e perseverante. Sempre que se sentir cansado, debruça-os em mim, pois trabalharei por você. Pegue o seu cavalo branco, coloque a minha coroa sobre a tua cabeça e parta com a minha espada. Mate a mistificação, o charlatanismo, a exploração. Você conseguirá, Manuel. Os homens, esteja certo, vão se associar de peito ao teu sacrifício, ouvindo e assimilando as minhas mensagens. Quem possuir ouvi-los, vai ouvi-lo. Quem tiver olhos, vai vê-lo. Suas palavras e seus escritos percorrerão o mundo, transformados num inédito poema de esperança, de revelações. Manuel não diz nada. Permanece silencioso, atento. Estás pronto para saber o que vai acontecer na Terra, Manuel? Respondeu que sim. Embora sem saber ao certo, desejou apenas dar uma demonstração de coragem, de dedicação, de confiança e de obediência. As velas dos imensos candelabros de ouro, colocados atrás de suas cadeiras alinhadas, logo se apagaram. O arco-íris que invadia com a sua luz colorida o salão no centro espírita, durante a mensagem, desapareceu imediatamente. Os relâmpagos e trovões logo se fizeram ouvir. O sol se apagou naquele final de tarde e o céu ficou iluminado por uma luz vermelha como sangue. Uma chuva de granizo e fogo começou a desabar. Os astros despencavam sobre a terra, caindo como mangas maduras das mangueiras. O céu desapareceu por completo. As ilhas foram tragadas pelo mar em fura e ebulição. homens e mulheres, velhos e crianças, ricos e pobres, patrões e empregados, igualados no desespero e na desgraça, buscando na aflição as cavernas das montanhas. — Fique calmo, Manoel. — Interrompeu o homem de barbas longas e olhos de fogo, dizendo. — Nem o céu, nem a terra, nem as árvores serão danificados, enquanto não estiverem marcados aquele que voltarão para o nosso mundo. — Meus filhos, Manoel, — Estarão livres do fragelo. — Não terão mais nem fome, nem sede, nem tristeza, nem dores. — Já terão sido lavados da fonte da vida eterna. — O livro que vou ditá-lo será a chave do poço e do abismo. — Lembre-se disto. Seguiu-se a advertência. — Durante a tua caminhada, — Não faltarão as profetisas, as aproveitadoras. — Cuidado com as profetisas, Manoel. — Tente convertê-las, mas não as deixe de ensinar em conduzir o meu rebanho, mesmo que à distância. — Meus cordeiros acabarão prostituídos e enganados. — Desejo convertê-las também, Manoel, — Mas não com as suas imundices. — Como posso chamá-lo? — De racional superior. — Os ensinamentos que você vai receber para transmiti-los à humanidade pertencem à cultura racional. — A cultura do raciocínio, a imunização racional. — Mas o que é cultura racional? — São os ensinamentos do princípio do fim do mundo. — Através da cultura racional, você vai ficar sabendo de onde ele vem, para onde vai e como vai. — Trata-se de uma cultura do terceiro milênio, transcendental. — Vamos ensinar à humanidade como conhecer o mundo de sua raça e, também, como voltar para ele. — A cultura racional, Manoel, é a cultura do verdadeiro estado natural, do conhecimento de retorno da humanidade a seu mundo de origem. — Através da energia racional, o elo de ligação do ser humano com o mundo racional. — Com o início da fase racional, a partir de agora, o espiritismo deixa de ter sentido. — Você sabia? — Não. — O que é espiritismo, Manoel, você saberia dizer? — Manoel quer responder, mas não consegue. Falta-lhe a voz e o racional superior retorna a palavra explicando. — Espiritismo quer dizer, experimentando, em experiência, espertos, espetando, exploração, sempre com duas intenções, boa e má. — Explicação que não dá conta do profundo ser da matéria, ficando em experiência sempre, sem solução, por preservar todos os mistérios, todos os enigmas, todos os encantos. — Reside aí, Manoel, a razão dos sofrimentos e das lágrimas. — Quem vive de experiência não chega à razão nem à conclusão definitiva das coisas. Não sabe se está certo ou errado. O espiritismo é, na verdade, um barco sem rumo. Os espíritas ignoram e fazem mistério de suas origens. mantêm segredo de tudo, mais por desconhecimento do que por precaução. O espiritismo serviu, até aqui, apenas como elemento de toque, para alertar os viventes da existência dos habitantes desse imenso vácuo e habitantes de outras paragens, além e muito além do vácuo. O espiritismo está no singular e nunca passou disso. Manoel continua ouvindo, agora surpreso. — Os habitantes do astral superior encontram-se na Terra para esclarecer todos os mistérios. — Desencantar a todos. Desencantar a todos. Provar o porquê de todas essas confusões. Comprovar o porquê de tudo por tudo. E prosseguiu. Você deve lembrar, Manoel, os conhecimentos racionais são conhecimentos reais do porquê dessa vida, do porquê desse mundo, do antes de ser tudo que compõe esse mundo e do porquê todos desconhecem a sua origem. O porquê da vida, de tudo e de todos. Isso só é possível através dos conhecimentos racionais, no que é racional, na pureza e na verdade das verdades. E tem mais, Manoel. Muitos conhecimentos férteis virão com o andamento da elaboração racional. E concluiam. E assim, todos nós, cada qual na sua categoria, os habitantes da Terra, os habitantes do espaço, os habitantes de outras paragens e os habitantes do astral superior chegarão lá. Mas vamos devagar, aprendendo, estudando, colorindo as lições da elaboração racional. As dúvidas são daqueles que não conhecem. Com o decorrer da escrituração, as dúvidas desaparecerão. Porque o que é racional é completo. O que é ciência é do encanto e cheio de dúvidas. O que é racional não tem mistérios, nem enigmas, nem encantos. É verdade desvendada, nua, crua, limpa. A noite descera silenciosa e calma, mas Manoel estava nervoso e impaciente. Queria começar a escrever o livro e terminar logo, livrando-se da responsabilidade e da obrigação. Tinha consciência da grandeza da incumbência, de sua delicadeza e do tamanho de sua importância. Por isso insistia, permanecendo ali sentado, empenhado, pronto à espera do grande momento. Se é para fazer, vamos fazer logo. Não gosto de deixar as coisas para depois. Pode complicar, pensava. Papel e lápis sobre a mesa da ansiedade. As palavras lhe fugiam e as mensagens se perdiam na hora da escrituração, sem que ele pudesse explicar o que estava acontecendo. Por várias vezes olhou o céu, através da janela, na esperança de avistar o grande livro aberto, seguro pela mão de um anjo, diadema de um ouro na cabeça. Mas quando a impaciência começava a ceder lugar ao desespero, ouviu a voz do trovão. Seja paciente, Manuel. Não é assim. O livro não será aquilo que você imagina, mas o que tenho para ditar. Após as 22 horas, você deve se concentrar. A luz racional vai iluminá-la no silêncio. E você, então, ouvirá minha voz. A luz racional é a salvação. A luz racional será uma espada. É a luz racional. A luz racional será uma espada. Busa isso, senhora será 1-4uchen. Peacaldo, o amor que o olhar está. A CIDADE NO BRASIL 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 MJC Foi condecorado por vários governos e instituições Com medalhas de honra Reconhecimento cultural E até a medalha da Inconfidência Mineira A maior comenda do estado de Minas Gerais Conferida ao civil Seu caminho Sempre foi marcado por glórias e acontecimentos estranhos Ainda menino Já despontava com o raciocínio Que muitas vezes nem antecipava os fatos Que ainda iriam ocorrer Mais tarde Viraria notícia na cidade do Rio de Janeiro E manchete dos jornais locais Quem afinal é Manuel Jacinto Coelho? Por certo Muitos ainda farão essa pergunta Mas Aos que sua obra conhecem Não resta a menor dúvida Que a melhor notícia Que poderia ser dada A humanidade Foi trazida por ele A vida tem solução Pelo desenvolvimento do raciocínio Vejam agora uma mensagem do mestre A fase do pensamento Terminou em 1935 E o pensador perdeu o direito de viver É por isso que está aí Essa infinidade De desastres no mundo inteiro Destruindo os pensadores E o AIDS e o câncer Incurável Que está destruindo os pensadores E os males naturais da natureza Que são os terremotos Os vulcão Os furacões Os tufão Os maremotos Incênticos Incênticos E uma infinidade De maltratos da natureza Em Santa Catarina Como no Rio Grande do Sul Não tinham nem água Para beber Depois Incênticos Que chegou a ficar Casas submersas E no Brasil E no Brasil Nunca teve terremoto No Rio Grande do Norte Assistimos Assistimos um terremoto E na África A natureza Caiu Caiu de ninguém aguentar mais o calor, morrer de calor, como assim aconteceu na Turquia e nos Países Árabes. Tudo porque a natureza mudou de fase e para que a humanidade passe a se conhecer, tem que estudar a cultura racional, para poder voltar ao seu estado natural, que é de energia eterna, com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E para acabar com essa violência, com esse terrorismo que já chegou até aqui no Brasil, todos têm que desenvolver o seu raciocínio, e por isso está aí a energia racional tratando de desenvolver o raciocínio de toda a humanidade. Para terminar os males da humanidade, a pessoa tem que raciocinar, porque o raciocínio une e o pensamento divide. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos, e no raciocínio está a concórdia, todos estão concordando com todos. Então vamos caminhar para concórdia, e não continuar com a discórdia. Porque a discórdia causa os atritos, os atritos causam os conflitos, e por isso as guerras não terminam. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio para acabar com todos os males da humanidade. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E quem comandava a natureza antes da energia racional, era a energia elétrica e magnética que comandava a natureza. Agora quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, para que todos voltem ao seu estado natural. E todos têm essa energia na cabeça, que está na glândula pineal, materializada na glândula pineal. E essa energia só pode ser desmaterializada pela cultura racional, pela cultura do desenvolvimento do raciocínio. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Que é esse aqui. Aqui somos eternos. Somos corpos de energia de vida eterna. E aqui não temos o direito de viver, porque somos destruídos pelas duas energias que nos fez. E por isso morremos. E quem desenvolve o seu raciocínio, está pronto para voltar para o seu estado natural. E mais outro, quem ficar ligado ao pensamento e à imaginação, essas duas energias do chão, são duas energias em transformação, que se transformam de uma vida para a outra, se transformará em animal irracional. Porque já somos animais irracionais, porque somos carnívoros. Quem come carne é bicho. E nós estamos na condição de bicho racional. e bicho irracional. Se transformam para a categoria de bicho irracional, ficando ligado nessas duas energias que se transformam de uma classe para a outra. E a pessoa aí vai correr toda essa hierarquia da bicharada do chão. Porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E por isso terminou a fase do pensamento. E muitos não deram por ela, por estar vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças das energias naturais da natureza. Gostaria de bicho racional. E quem vive contra a natureza... ... Daí que garotada maravilhosa... Beleza! Será que é a garotada dos canarinhos de Petrópolis? E olha aí, Joãozinho, nós vamos cantar o teu samba, Joãozinho! Aquele lecinho que você fechou É um pedacinho da saudade que ficou Aquele lecinho que você fechou É um pedacinho da saudade que ficou Era a felicidade que acenava pra mim Hoje é bandeira da saudade Banhada num pranto sem fim O lecinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar O lecinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Aquele lecinho Aquele lecinho Que você fechou É um pedacinho Da saudade que ficou Aquele lecinho Aquele lecinho Que você fechou É um pedacinho Da saudade que ficou Deixa pra mim Era a felicidade E acenava pra mim Hoje é bandeira da saudade Banhada num pranto sem fim Todo mundo agora! O lecinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar O lecinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar A pessoa ficando ligada nessas duas energias do chão Elétrico e magnético Continua a viver aqui no chão E se transformará De bicho racional para bicho irracional Por estar ligado nessas duas energias do chão Porque a nossa categoria É de bicho racional Dividido em duas classes Animal racional e animal irracional É a causa dessas duas classes Porque não há efeito sem causa Então a pessoa continuando a viver ligado Nessas duas energias do chão Continua a viver aqui no chão E quando morrer se transforma E bicho irracional Porque a natureza é de transformação E por isso tudo se transforma Nada se perde, nada se cria Tudo se transforma Tá bom Tchau 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 Nas flores representam Muita alegria e amor As flores representam saúde e harmonia As flores representam pão, gelo, perfumes Festas, fantasias As flores todas em festas Vibrando numa só energia Energia racional Salve o reinado das flores Sempre viva, rios Salve o reinado das flores Flor de Cactus Salve o reinado das flores Beijinho, bom dia, boa noite Salve o reinado das flores Brunéria, alçaleia Salve o reinado das flores Doutor Girasol Salve o reinado das flores Flor de Laranjeira Salve o reinado das flores Orquídeas Salve o reinado das flores Salve o reinado das flores Corpo de leite Flor do Canto Salve o reinado das flores Margarida Salve o reinado das flores Salve o reinado das flores Corpo de leite Salve o reinado das flores Salve o reinado das flores Alcântico Salve o reinado da flores Arcanjo Salve o reinado das flores Desencanto, Desencanto Leia o livro Universo em Desencanto Desencanto, afinal Para a volta ao nosso mundo racional